a gente já viemos aqui filmar o açúcar já vi uma aqui a mãe olha tem uma horta aqui ali filha um negócio da água a gente como tá cheio o açude ó tá lindo não tu não veio com roupa para nadar não é né Vilma pra quem viu ele seco né Vilma eu vi ele rachado viu Vilma eu também vi ele rachado viu Vilma gente olha esse açude aqui ele ele secou que rachou a gente passava no meio assim e hoje e hoje ele sangrou né esse ano mãe deixa eu entrar mamar não é mamar não filha açude 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 muito bonito muito bonito e aí 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 vai mulher entra e aí 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 as piabinhas ó e aí um cachorro vão ver aí o tanto de piaba mãe e aí é e aí e aí Música Música